Gente, não tem uma resposta certa pra isso, tá? É o que vai fazer sentido pra você. O fato é o seguinte, o WhatsApp depende... Hoje em dia, pra você ter noção, quem quer falar comigo, fala com a Mari. Ou fala com a irmã da Mari, que também trabalha comigo. As pessoas não falam comigo. E não é porque eu sou estrelinha, porque eu sou não sei o que lá. É porque eu não consigo responder. As pessoas ficam muito tempo no meu WhatsApp e eu perco oportunidades porque eu não vi a mensagem, porque não deu tempo de responder, porque passou o dia, porque passou a oportunidade. Não dá pra eu colocar todo mundo no meu WhatsApp. Então depende, você trabalha com o WhatsApp? Quem tá no seu WhatsApp? O WhatsApp, ele pode ser sim mais um degrau pra pessoa, mais um prêmio, mais um status, né? Então, assim como você conquistou um encontro comigo, você conquistou um beijo meu, você conquistou um sexo comigo, você conquistou meu WhatsApp. Pode ser, pra mim fazia sentido ser. Porque eu conversava com tantos caras que se eu fosse dar meu WhatsApp, ia ficar chato. Então, assim como eu escolhi não ir pra muitos encontros mais, porque tava feio pra mim já aqui em Brasília, eu já tava encontrando com os caras, eu também resolvi não dar mais o meu WhatsApp. Pra mim, não fez sentido na época, porque eu conversava com muita gente. Então, depende da situação, beleza? Vê o que faz sentido pra você. Tem gente que prefere, por quê? Outra, gente, meu número de telefone, hoje não. Mas na época, era um telefone de muitos anos, da vida inteira. Sei lá, o cara vai ter o número do meu telefone? Sei lá, eu achava isso meio arriscado, eu achava isso meio inseguro. Isso me trazia insegurança, tá? Então, depende muito de pessoa pra pessoa. É sobre você, sobre o que faz sentido pra você. Porque se estiver leve pra você, vai ser leve pro outro também. Pra mim, tem que ter uma finalidade. Bater papo no WhatsApp, pra mim, não faz muito sentido. Pega o telefone e liga, caramba. Entendeu? Vamos bater papo no telefone. Aí a gente vai falar do... Agora, esse negócio, essa conversinha de vamos se conhecer... Não, então, tem um lugar pra isso. E pra mim, é o aplicativo de relacionamento. Então, eu gostava de separar. Mas tem que ser o que faz sentido pra você. Como isso fazia sentido pra mim, era leve, falar, não, não quero dar. Não, vamos esperar mais um pouquinho e tal. Então, tem que ser leve pra você. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí